Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a receita desses rolinhos de canela. Muito delicioso, muito fácil de fazer, bem fofinho. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Quem é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E vamos para a receita. Em uma tigela eu vou começar colocando 2 ovos inteiros, 200 ml de leite e 200 ml de água morna, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de chá de sal e meia xícara de açúcar. Colocado todos esses ingredientes, eu vou dar uma mexida ali para dissolver um pouco o açúcar. E em seguida eu vou adicionar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Nessa parte eu mexi com um fuê para ficar bem misturadinho e já dar uma ativada no nosso fermento. Depois de tudo bem misturado, eu vou começar colocando farinha de trigo aos poucos até que a minha massa desgruda das mãos. Eu estou usando mais ou menos 1 kg de farinha de trigo. Gente, é muito, muito fácil de fazer essa massa e fica uma delícia, fica desfiando essa massa, bem fofinha, ela é fácil de crescer, cresce bem e fica uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Essa massa é uma massa coringa, você pode estar fazendo pão caseiro com ela, fatias húngaras, rosca, pão doce. Depois que a massa desgruda das mãos, eu vou passar ela para uma bancada enfarinhada e vou sovar ela. Se precisar um pouquinho mais de farinha, a gente acrescenta, mas não põe muito farinha porque ela tem que ficar uma massa macia. Depois que eu sovei mais ou menos 5 minutos, ela fica assim bem lisinha. Levei para crescer até ela dobrar de volume mais ou menos 1 hora. Depende muito da temperatura do dia. Passada 1 hora, minha massa cresceu bem, estava calor aqui na minha cidade, ela aumentou bastante, ficou bem crescida. Agora eu vou começar a esticar a minha massa. Eu reparti ali a minha massa no meio. Essa receita rende duas formas. Agora eu vou esticar a minha massa em forma de um retângulo, deixar ela bem fininha. Quanto mais fino você conseguir deixar ela, fica melhor. Fica uma delícia. A gente vai passar o recheio e fica bem recheadinho. Tinha uma mãozinha ali querendo me ajudar. Feito o retângulo ali com a massa. Não precisa ficar perfeito, gente, que depois a gente vai enrolar. Agora eu vou fazer o meu recheio. Para o meu recheio de rolinho de canela, eu uso 2 colheres de sopa de margarina. Eu coloco canela. Canela eu coloquei ali a olho, mas é mais ou menos 1 colher de chá de canela. Lembrando que essa quantidade de recheio é somente para uma parte da massa. No caso das duas, você dobraria essa quantidade de recheio. Coloquei ali também 3 colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes para ficar tipo uma pastinha. Depois de bem misturado, eu vou passando em cima da minha massa que a gente esticou com a costa da colher. Vou distribuindo bem o recheio. Gente, esse recheio fica delicioso para os amantes de canela. Quem ama canela vai gostar desse recheio. Gente, fica perfeito. Esse rolinho de canela com cafezinho, uma delícia. Gente, vocês têm que fazer na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. É muito bom demais. Depois de passado ali todo o recheio, eu venho enrolando a massa como se fosse um rocambole. Vou enrolando ali bem devagar, com cuidado para não rasgar a massa. Depois de enrolado, eu fecho a lateral ali, vou beliscando a lateral inteirinha para ela ficar bem fechadinha. E vou cortando mais ou menos a espessura de dois dedos. E já vou colocando ali na minha forma untada para ele crescer. Com a outra parte da massa, eu fiz nesse mesmo dia, recheio de coco, fatias húngaras. Já tem receita delas aqui no canal. É bom deixar sempre um bom espaço entre elas, porque agora elas vão crescer e vão praticamente dobrar de volume. Com os rolinhos todos na forma, agora eu vou levar para crescer. Vou cobrir com um pano e deixar crescer até elas dobrar de volume. As minhas, depois de crescidas, ficaram assim. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido em 180 graus. Mais ou menos uns 30, 35 minutos. Aí depende de cada forno. Depois de assadas, elas ficaram assim, bem assadinhas, marronzinhas. Eu adoro, gente. Fica uma delícia. Eu passei leite condensado por cima. Elas ficaram assim, bem brilhosas. Gente, e olha que delícia que fica essa massa. Ela fica desfiando. E esse recheio fica maravilhoso. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E até a próxima!